Vocês gostaram tanto do Putz Bola de Canhão que eu decidi fazer mais vídeos, sim, vai virar uma série aqui do canal. E hoje vai ser um Putz Vitor. E aí galera, vocês estão bem? Porquê do 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Daniel Leite gostou do tema, então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom galera, o nome Vitor é um nome bem comum, só que ele tem várias variações de como se escreve, como se fala. No caso tem a palavra Vitor e no caso é a palavra original, que significa vitorioso, vencedor. Mas também temos o Vitor com C, que pode ser pronunciado tanto como Victor como Vitor mesmo, como se o C fosse mudo. Que é o caso do meu tio, o Vitor Vidal. Tem o C no nome dele, porém se pronuncia Vitor mesmo, né? Sem o C. Também tem Vitor com K, aí Vitor com CK. Nunca vi, mas pode ser que existe, né? Vai que você conhece algum Vitor com Y ou com YC. E esse nome Vitor é um nome muito comum em várias obras da ficção, em várias mídias. Vamos conhecer alguns desses Vitors, né galera? Primeiramente temos aqui o Dr. Destino, que pra quem não sabe o nome dele é Victor Vundum. Dr. Destino, você sabe, né? Um dos super vilões da Marvel. Agora na DC temos o vilão Victor Zass. Ele é um dos vilões aí do Batman. Você vê que tanto na Marvel quanto na DC temos aí um Victor. Também temos aí o Victor Quatermine. Esse aí é lá daquela animação, o Alice Gromit. Na Marvel também temos outro Victor. Nesse caso é o Victor Creed, que seria o Dance de Sabre, né? Que é o arco inimigo do Wolverine. Assim como na DC também temos outro Victor, né? Que é o Victor Fris, que é o Senhor Frio. E na Marvel de novo temos o Victor Amelai. Você vê aí que tem um bocado de Victor. Mas assim, eu falei no começo. Ah, Victor, a palavra Victor tem o significado de vitorioso, vencedor. Mas cara, não necessariamente significa que a pessoa tem o nome por causa do significado. Por exemplo, eu, meu nome é Daniel. Daniel significa julgado por Deus. O Senhor é meu juiz. É assim, no meu caso, eu acredito que eu sigo o significado do meu nome. Por causa que eu sou servo de Deus Altíssimo. Então eu tenho Deus como meu juiz. Faz sentido. Mas será que outros Daniels têm esse mesmo conceito, sabe? Será que você que está assistindo esse vídeo, você segue o significado do seu nome, entendeu? Então a lista que a gente mostrou aqui, a maioria dos personagens são vilões, né? Que tem esse nome de Victor. Mas na verdade não tenha sido algo planejado, entendeu? Por exemplo, o Stan Lee, ele criou vários personagens, vários nomes na Marvel que são parecidos. Tipo, Peter Parker, os dois com P. Também temos o JJJ. Fantastic Four. No caso é o Quarteto Fantástico, né? Essas palavras que combinam, tipo, FF, né? Que no caso do Fantastic Four. Na tradução se perde, né? Por exemplo, Cestete Sinistro. Também são nomes que combinam, tá entendendo? Então o Stan Lee, ele tem esse negócio de combinar os nomes. Mas não necessariamente os Victor têm esse nome por causa que foi planejado e tudo. Mas a questão é que o motivo do Putz Victor é porque, assim, muitas pessoas podem dizer. Ah, esse nome Victor é um nome enjoativo e tudo por causa que tem muitos personagens que se chamam Victor. Tipo, esse é um problema, é realmente enjoativo. Porque até em Ben 10 temos Victor. É tanto Victor que tem dois Victor em Ben 10. Então o Dr. Victor e o Victor Valdos. Porém, galera, não tem problema nenhum ter tantos Victor, entendeu? Por causa que o importante é o roteirista, ele saber construir a história do personagem, entendeu? Não necessariamente precisa você seguir o significado do seu nome. Por causa que o nome da pessoa não vai dizer qual é o caráter dela. Então os dois Victor que temos em Ben 10 são personagens vilões que são bons, são bem construídos. Tipo, o Dr. Victor, ele é um dos lacaios dos Sker. Ele tem uma espécie chamada Transiliana. Ele é um gênio da sua espécie, né? Comparado com os outros Transilianos. Que depois do Reticom, os Transilianos ficaram burros, né? No clássico era pra Transiliano ser uma espécie inteligente. Só que depois do Reticom, em um universo todos são burros. E o Dr. Victor é o único que apareceu sendo inteligente. E através do DNA dele, temos aí a forma Transiliana no Omnitrix, que é o Frankenstrike. E no clássico seu nome era Ben Victor. E uma curiosidade do nome do Victor é que nos créditos finais da série original, o nome do Victor foi escrito com C, só que o seu nome é escrito com K. Como mostrado nos pop-up e a grafia oficial mostrada com a espremacia alienígena, né? A pessoa do Victor Ressurge, é escrito com K. Já o Victor Validus, ele é escrito com C, né? Então tá certo. Porém, o sobrenome dele, Validus, foi feito um Reticom. Só que esse Reticom só é contado no original. Mas a parte da espremacia alienígena, o sobrenome dele e da Helena é Valadis, em vez de Validus. Só que como aqui no Brasil manteve o Validus, então não tem problema nenhum. Não é um erro, entendeu? A gente chamar de Validus. Até porque nos dois idiomas ele é chamado de Validus lá no Invasão Alienígena. No Invasão Alienígena a gente sabe que em suma ele é canônico. E lá conhecemos a história do Victor Validus, que ele era um aluno do Vô Max, né? Que o Max planejava colocar ele como um comandante dos enganadores da Terra. Só que aí o Validus foi descoberto roubando tecnologia alienígena. Ele até tentou se explicar, né? Que ele estava estudando aquela tecnologia, né? Para descobrir que na verdade eram os nanochips, né? Era a colmeia, só que o Vô Max ele não acreditou. Só que aí a gente entende de Supremacia Alienígena o que foi todo esse fuzoe aí. Por causa que em Invasão Alienígena tinha a questão da rainha, né? Que a rainha estava controlando o corpo do Victor Validus. Aí o Ben foi lá e se transformou no Nanomech, né? Que é uma coisa que a Gwen e o Kevin queria que o Ben matasse o Validus. O Ben preferiu usar o Nanomech para entrar dentro do Validus e assim matar a rainha. Inclusive, galera, eu falei aqui do Nanomech. Eu peço perdão para vocês que eu comentei um pequeno erro no vídeo anterior, né? Que foi o vídeo aí do Estrela Polar, é um alien da galáxia de Andromeda. Que eu falei da questão da espécie do Nanomech. Essa espécie criada pelo Omnitrix. Só que no caso do Nanoship não foi criada pelo Omnitrix, não. É por causa que tem uma merchandising que fala do Nanomech como Nanomechion, entendeu? Porque a gente sabe, né? Que o Nanomech ele é metade Nanoship e metade humano. E aí a mercadoria fala Nanomechion como se fosse o nome da espécie dessa criação do Omnitrix que é o Nanomechion, entendeu? Só corrigindo aqui, galera. Eu peço perdão mais uma vez. E os sapiens celestiais ainda tiveram uma discussão sobre apagar aquele vídeo por causa do erro do Daniel. O próprio Omnitrix nomeou aí o Nanomech como Nanoship. Daniel errou nesse vídeo, bora apagar ele da realidade. Bora não. Por que não? Ele pode simplesmente corrigir no próximo vídeo, que não vai ter problema nenhum. E se precisar falar disso em um vídeo específico sobre o Nanomech, ele pode explicar isso com mais detalhes. Que bom que os sapiens celestiais tomaram a decisão certa, caso contrário iria devorá-los. Mas continuando, quando a Helena e o Victor, eles reaparecem em Supremacia Alienígena, é revelado que, na verdade, o verdadeiro Victor Vados, ele tá morto, né? Eles vão lá no cemitério, algum incente que o verdadeiro Victor Vados tava ali e que aqueles clones eram controlados pela rainha dos Nanoships, que na verdade é a Helena, né? Tipo, essa Helena aqui, que tava se fazendo boazinha no filme todo e tudo mais, na verdade, desde antes de invasor a alienígena, ela já tinha esses poderes de controlar a coméia, né? Os Nanoships e tudo mais. E aí ela criou uma rainha falsa pra controlar a mente do pai dela. Tipo, a gente pode pensar que o Victor, no filme, ele tá vivo, né? Sendo controlado pela rainha. E aí depois, né? Como mostrar a Supremacia Alienígena, ele tá morto e os clones dele que aparecem são simplesmente a Helena controlando ali os Nanoships e se transformando em clones do Victor. Mas o cara mesmo tá morto. Nós, Bel, nós. Alguns ships se esconderam em mim e os que estavam no meu pai foram sacrificados. Construímos uma falsa rainha pra enganar você. O problema é assim, é muito interessante. Eu gosto, eu particularmente gosto muito da história dos Nanoships, como foi apresentada em Ben 10. E o vídeo de hoje foi pra mostrar isso, galera. Que os Victors da ficção e os de Ben 10, eles têm uma história bem trabalhada. Não é porque o nome é Victor, que é um nome repetitivo e tudo mais, que todo mundo tem esse nome. Eles estão em todo lugar e é uma coisa ruim. Não, porque depende do roteirista, depende da história que ele vai fazer trabalhar em cima do personagem. Pra que assim seja uma coisa muito legal. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro. Ative o sininho, falou e tchau!